Olá jovenzinhos, bem-vindos a mais uma aula do curso do Selenium, aula 3, então hoje a gente vai entender um pouco, a gente vai continuar o que a gente parou e entender um pouco como funciona esse mundo da automação, como que funciona para rodar o código, a gente aprendeu tanta teoria, mas a gente não botou a mão na massa, hoje a gente vai ver mais algumas coisas teóricas, porque a gente tem que aprender, no começo a gente tem que entender o que a gente está fazendo, mas a gente vai fazer a nossa primeira automação hoje, eu juro, é a nossa terceira aula e já tem automação, e aí? Então, bem-vindos bebês, vamos lá para a nossa aulita de hoje, que é a aula 3. Então, é a nossa primeira automação usando o Selenium, já disse isso, mas aqui tem um roteirinho mais ou menos do que eu acredito que vai ser a aula de hoje, então a gente vai entender como funciona o Selenium, basicamente ver como que ele abre o browser, como que ele interage com as coisas, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, vamos tentar rodar mais ou menos o mundo e fazer o Selenium acontecer, né? O browser vai ter que funcionar hoje. Então, depois a gente vai aprender a instalar o Selenium, vai ter uma configuraçãozinha hoje que a gente vai fazer, porque a gente instalou o Selenium, mas a gente não instalou a biblioteca do Python que faz isso, porque eu deixei isso para essa aula porque é só hoje que ia ter código, então nada mais justo. Depois a gente vai ver um pouquinho de teoria de teoria sobre HTML, tentar entender como funcionam os elementos, porque várias dúvidas que eu tenho visto, o pessoal que já tá mais na frente ou saiu correndo e pegando, tentando automatizar tudo sem esperar as aulas, é que eles têm problemas de localização, não entendem como funcionam os elementos HTML, então a gente vai começar bem do básico, mas é a aula primordial assim, para a gente entender todo o conceito que tem por trás do Selenium. Então, vamos começar aqui por onde a gente parou na última aula, que era falando do Selenium. A gente tinha uma coisa, uma estrutura mais ou menos assim, né? A gente tinha eu, pessoinha, essa pessoinha é você, não eu, e a gente tem aqui o nosso código, o nosso código tem que usar a biblioteca do Selenium, que por associação chama WebDriver que a gente instalou na máquina, lembra? A gente instalou um binário, que é o que interage com o browser, faz o browser abrir, fechar, procurar as coisas dentro do browser, e a gente tem o browser aqui, esse logo novo do Firefox está muito bonito, então por isso resolvi trocá-lo. Beleza, vamos entender nosso primeiro bloco de código para a gente ver o que que acontece e como que essa estrutura inteira se manifesta. A gente tem aqui nosso primeiro código e ele é bem simples, né? É uma estrutura bem, bem, bem minimalista aqui, né? A gente tem aqui from, que é uma palavra do inglês, né? Olha, dá para entender o código entendendo um pouquinho de inglês, a gente consegue. Vamos traduzindo. Então from, então de alguém, de alguma coisa, eu quero que você pegue para mim o Selenium. Olha que massa! Então from selenium.webdriver import Firefox. Tá vendo que é basicamente a sequência que a gente tem aqui em cima, né? Então from, então meu código vai chamar biblioteca do selenium, então from selenium, então pegou do selenium. Dentro do selenium a gente discutiu que uma biblioteca é um montão de código aglomerado, né? Então da biblioteca do selenium, acha o código, então pega para mim o código do webdriver, que manipula esse binário que a gente tem instalado na máquina e do código do webdriver importa a parte que interage com o Firefox, que é o browser de fato que a gente vai usar aqui. Eu estou usando o exemplo como Firefox, mas poderia ser o Chrome, o Edge, o Safari, o browser que você tem o webdriver e tem ele instalado na máquina. Poderia ser qualquer um desses. Então a gente desmistificou o import inteiro olhando só a arquitetura, né? De como a solução deveria funcionar, né? Então o código chama a biblioteca, a biblioteca chama o webdriver, o webdriver chama o browser e a gente tem esse tubo de conexões, né? Estabelecidos, né? É um pipeline bem claro, né? E aí depois na linha de baixo aqui eu coloquei browser é igual a Firefox. Por que que eu fiz isso aqui? É isso que vai dar a cara e vai abrir o browser para gente. Uou, que massa! Olha aqui, eu coloquei o browser numa variável, né? E essa variável ela chamou essa Firefox aqui, é um objeto do Firefox. Se você viu a introdução do Python, você lembra que quando eu coloco o parênteses em alguma coisa, eu estou chamando aquela coisa. Então eu quero que o código chame o Firefox para mim. Então executa o bloco de código que chama, invoca o Firefox para mim. Do inglês calable, né? De chamável. Então essa classe ela é chamável, esse é o objeto, então a gente bota o parênteses e ele vai trazer o browser para a gente. É só isso! Simplesmente assim, com duas linhas de código, a gente já colocou a coisa toda para funcionar. E é muito massa! Então bora para o código para a gente tentar fazer isso aqui, entender as configurações para instalar a biblioteca do Selênio, tem algumas coisinhas a mais que a gente vai ter que fazer e tá tudo bem também, vai dar tudo certo. Eu vou abrir aqui minha tela cheia, eu tô vendo o meu slide aqui que eu tava conversando com vocês, eu vou abrir meu terminal, você abre o seu, qualquer dele que seja, eu uso o Terminator, mas no Windows vocês podem usar o PowerShell, CMD, eu recomendo que usam o PowerShell. E a gente vai começar a criar a estrutura básica de como a gente vai trabalhar com as coisas no curso. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta para a gente poder ver as coisas do curso, né? Então mkdir, você dá o nome que você quiser para essa pasta, pode ser batatinhas, pode ser xpto, eu vou colocar como curso de selenium, assim com hífen, porque eu preferi fazer assim. Então a gente vai mudar, vai entrar nessa pasta, então cd, curso de selenium, eu tenho o curso de introdutório de Python aqui também. Abrimos, já estamos aqui na pasta do curso de selenium, se você quiser ver onde você tá, você dá um pwd no Linux e no Windows você dá um dir que vai funcionar, é como estou no Linux pwd. Então a gente tá dentro dessa pastinha aqui, na minha home, do Nossauro, curso de selenium. Legal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um manipulador, um gerenciador de pacotes no Python, chamado pip. Então eu poderia fazer pip install selenium e ele baixaria o selenium da internet para mim. Não dá enter ainda, se você deu enter, caraca, eu vou te ensinar a desinstalar daqui a pouco. Mas, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um ambiente virtual para a gente não instalar o selenium global na máquina, para a máquina toda ter acesso ao selenium. Eu só quero que o selenium seja chamável quando eu quiser que ele seja. Então a gente tem que criar um ambiente, que é uma caixinha, onde a gente isola todas as bibliotecas que a gente quer instalar. Então o Python tem um módulo para fazer isso, que é o virtualenv, que é ambiente virtual, né, abreviado. Como é que a gente faz para chamar um módulo em Python? Então, a gente tinha aprendido o Python menos i, né, que era o Python interativo. Agora a gente vai chamar o Python menos m, que chama o módulo do Python. E o módulo que cria ambientes virtuais se chama virtualenv, que abreviado se dá venv. Então agora eu posso criar um ambiente virtual para mim, dentro aqui do curso do selenium. Então qual é o nome do ambiente que eu quero? Eu poderia colocar qualquer coisa, batatinha de novo. Eu vou colocar venv, porque eu acho que é fácil, óbvio, né, deixar explícito. Então, aqui eu vou criar meu ambiente virtual. Legal, já criei meu ambiente virtual, ele tá aqui. Se a gente quiser ativar o nosso ambiente virtual, a gente vem aqui e digita source, que é a palavra que faz as coisas serem carregadas dentro do shell. Então dentro do source eu vou dar um venv, que é o nome da nossa pastinha. Dentro da pastinha tem uma pastinha que tem binários e aqui tem um binário que eu quero, eu quero que eu activate, a ativação, né. Então eu quero que ele ative para mim. Tem algumas coisas aqui dentro, né. Então, dentro dessa pastinha tem o activate normal, o activate do se-shell, do fish e do ps1. Se você usa fish, se-shell, você pode usar. Se você usa o Windows, ele já tem um pronto para o PowerShell, né. Ps1 é a abreviação de PowerShell. Não sei porque a Microsoft escolheu esse nome, ps1, mas funciona. Então, como eu tô no Linux, eu vou dar o padrão, que é o activate. E aqui dentro desse ambiente, agora eu posso instalar o selenium. Então, agora eu posso sim vir aqui e dar um pip install selenium. Aí ele instalou o selenium aqui, colocou ele para mim, foi bem rápido. E aí ele tá falando que o meu pip pip tá desatualizado. Se você quiser atualizar, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Eu vou atualizar porque apareceu aqui e tá atualizado também meu pip. Legal. Se você digitou aquele comando lá atrás, você vai precisar fazer assim, pip uninstall selenium. Aí ele desinstala a biblioteca, mas você tem que estar fora do virtualenv. Eu não quero desinstalar, mas você pode fazer isso, depois, caso você tenha instalado no lugar errado. Tá vendo que aqui ele tá falando para mim, você deseja remover de home, dunossauro, o curso do selenium, venv. Então, é porque tá dentro do nosso ambiente virtual, que tá dentro da nossa pastinha. Então, eu não quero remover, mas se você foi apressado e deu enter lá atrás, você pode fazer isso. Então, massa. Eu tô aqui, a gente já fez, configurou, entendeu. Vamos fazer o código. Você quer fazer o código. Eu também quero fazer o código. Estou ansioso para fazer o código. Então, vamos lá. Atom ponto. Dentro do terminal, eu vou abrir o Atom. Porque, ah, eu tenho mania de fazer isso. É costume meu. Se você quiser abrir e colocar o Atom dentro dessa pasta, você pode. Eu vou colocar aqui. Então, massa. Uma coisa que a gente não fez, eu vou abrir o nosso terminalzinho aqui. Eu vou ver se o selenium tá instalado. Então, como é que a gente sabe se o selenium tá instalado? A gente... Pelo Python mesmo, a gente pode ver. Então, a gente dá um python-m selenium. Aí, ele falou, olha, Eduardo, não tem um módulo chamado selenium, porque esse shell aqui, diferente do do nosso shell aqui, tá no ambiente virtual. Esse aqui não tá. Então, a gente pode vir aqui e fazer source bin... Opa, source venv bin activate. E agora, se a gente executar de novo o python-m selenium, ele deu outro erro. Ele falou, olha, selenium não pode ser executado como um módulo igual a gente executou o venv. Tudo bem, não tem problema, mas a gente sabe que o selenium tá instalado. Diferente a parte da resposta de cima que não tinha um módulo chamado selenium. Então, até então, legal, tudo bem, tudo ok. Eu vou criar um arquivo novo aqui e vou chamar ele de aula03.py. A gente já tem um arquivo Python aqui para brincar. Se vocês lembram do código que a gente executou, a gente executou um código que era mais ou menos assim, from selenium.webdriver import Firefox, que era para importar o Firefox. Então, da biblioteca do selenium, do módulo do webdriver, importa o Firefox para mim. Legal! Então, eu vou falar aqui que meu browser, que era igual, estava no exemplo, é o Firefox. E agora a gente executa isso no shell, né? O shell tá carregado aqui embaixo, a gente pode fazer isso aqui. Então, python aula3. Será que vai funcionar? Caraca! Já abrimos o browser! E funciona, é muito simples, muito prático de usar, né? Com pouco código, a gente abriu o browser. Com uma linha de código, a gente importou a biblioteca e tá funcionando. Massa! Ah Eduardo, mas eu não queria fazer no Firefox, eu queria fazer no Chrome. Massa! A gente troca o do Firefox por Chrome e roda aqui, se tudo der certo, se meu webdriver tiver configurado direitinho, ele abriu o Chrome. Pronto! Abriu o Chrome e tá escrito aqui, né? O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Você fala, nossa, mas o Firefox não fala? Fala também, né? A gente tem aqui, ele deixa laranjinha essa barra para falar que é um robô que tá usando. Então, também funciona. Ah, mas eu queria instalar, sei lá, rodar no Safari, no Internet Explorer, pode usar o que você quiser. Tá tudo certo. E a gente tinha aqui browser, browser poderia ser qualquer nome, não necessariamente precisaria ser browser, poderia ser navegador, poderia ser Jack, Jack Sparrow, que é o navegador, poderia ser qualquer coisa aqui. Tá tudo bem, vai funcionar, tudo legal. Então eu vou colocar aqui o meu como browser ou como navegador. O navegador é mais legal, em português é sempre mais legal de escrever. Então a gente tá aqui, a gente pode rodar nosso código e tá funcionando, já temos o browser aberto, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Claro que não, né? Tá vendo que o meu script acabou de rodar e ele continua com o browser aberto, né? Isso é um problema. A gente pode vir aqui e a gente pode falar navegador.quit, que é de sair, então saia do browser quando o script acabar. Abriu, fechou e vai acabar, acabou o programa. Legal, então aqui a gente abriu e conseguiu sair do browser. Legal, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para o slide, porque tem mais teoria para a gente aprender agora. Então vou achar meu slide aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender um pouco, o fundamento, é do HTML. HTML é uma linguagem de marcação, né? Eu coloquei aqui, Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto é texto da internet, né? É o texto que tem links, que você clica e vai para outro lugar. Então o HTML é uma maneira de estruturar como o browser vai ver para fora do que a gente está fazendo, né? Tipo, como é que eu dou um arquivo para o browser e ele aparece uma página bonita, né? Por exemplo, esse slide está rodando dentro do browser. Como é que o browser faz para estruturar essas coisas? Então o HTML é o esqueleto, ele explica para o browser como vai pôr as coisas em determinados lugares. A gente vai começar com um HTML bem simples também, porque não precisa ser complexo. E a maior parte das dúvidas parte desse princípio aqui de entender a teoria do HTML antes da gente sair automatizando tudo e fazendo código que não dá muito certo. Então, legal, esse é um código HTML e eu coloquei um código bem, 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 bem simples aqui, né? A gente tem aqui o HTML, o head, o body e a gente tem aqui título, esse é meu título e o parágrafo, que é p de parágrafo, bem-vindo à minha página. Só esse código funciona? Daria para colocar isso no browser e rodar? Sim! É mais ou menos esse resultado que a gente teria. Se você quiser fazer isso aqui na sua máquina, você pode, você deve fazer isso para brincar, né? Eu acho que é muito massa quando a gente tem essa interação aqui. Então se eu quiser vir aqui no meu browser, por exemplo, e digitar essa coisa, né? Vamos criar um arquivo aqui HTML, new file, ah, aula 03.html e aqui eu vou criar um HTML, então abre e fecha, abre e fecha, HTML, aqui eu fecho o HTML e a gente pode colocar aqui um, uma tag de corpo, body e a gente fecha o body aqui embaixo, e coloca olá minha página. Provavelmente isso vai funcionar, então vamos lá, Firefox, que eu já quero abrir o browser pelo terminal, falei que vocês não precisavam ter medo do terminal, aula 03.html e ele abriu aqui no meu Firefox normal, onde eu estou vendo a apresentação, ele colocou aqui, olá minha página. Então não precisa ter medo do código HTML, ele é nosso amigo, ele quer facilitar as coisas para a gente. Legal, só que eu não entendi o que que é esse código aqui, você colocou o código, funcionou, mas... E daí? Vamos voltar para o slide então. Aqui a gente tem basicamente um esqueleto, uma estrutura para funcionar. E como é que essa estrutura funciona por trás, para escrever isso na página? A gente viu que delimitar coisas são interessantes, né? Você tá vendo que aqui, esse negócio que a gente chamou de head aqui, colocou o título lá em cima da janela? Que doido, né? Então, então, head é a cabeça, né? Se a gente for traduzir literal para o português, head é a cabeça, body é o corpo. Então, o que tá na cabeça tá fora da janela, olha que interessante. Então, head, title. O título da janela não fica, obviamente, dentro do texto, né? Da janela, do que tá escrito ali dentro. Não faria sentido também, né? E aí, aqui o que tá no corpo, que é o bem-vindo à minha página, tá dentro do corpo da página. Ou seja, isso tá fora do que tá aparecendo e isso aqui tá dentro do que tá aparecendo na página. Simples, mas interessante da gente notar esse conceito aqui acontecendo. Legal, só que para entender o que são cada uma dessas coisas e por que que a gente dá esses nomes, a gente precisa entender um pouco sobre os elementos do HTML. E aí, entendendo os elementos, as coisas talvez fiquem mais claras e menos opacas, né? Sabe assim? A gente entendeu, mas entendeu por cima, assim? Então, como é que funciona o HTML? Ele basicamente funciona a base de tags. Lembra que a gente tinha que o HTML é uma linguagem de marcação? Então, markup language, preciso marcar coisas. Então, para marcar coisa, a gente escreve tags. Tags são tipo etiquetinha, sabe? Que eu coloco numa coisa. E para escrever uma tag, a gente pode ter qualquer coisa dentro de abre e fecha, assim, maior, menor. Qualquer coisa que a gente coloca aqui, ó, Eduardo, a gente pode colocar, sei lá, olho, outro olho, nariz, boca, sabe? Poderia ser qualquer tag dessa. Então, uma tag se coloca com esse nome assim. Então, abrir o maior, menor, o nome que você quiser colocar. Você não precisa colocar tag, você pode colocar qualquer nome. nome. A gente viu aqui atrás, né? Que, tipo, tem uma tag que chama head, outra que chama title, outra que chama body. Então, tá tudo bem. Qualquer nome é válido. Se você falar qualquer nome, o HTML vai tentar fazer alguma coisa com aquilo. Ele tem uma lista de nomes que funcionam, né? Mas você pode criar os seus próprios nomes e não tem problema nenhum. porque é só marcação. E aí, para fechar a tag, a gente bota esse barrinha do lado. Então, para abrir a tag, a gente coloca... abre e fecha o nome da tag e para... e para finalizar a tag, a gente abre a tag, bota a barra no canto e depois fecha a tag. Então, tem uma barrinha para finalizar o elemento. Então, é basicamente isso que consiste... Basicamente, tudo que tem na página é uma tag. Então, todo elemento precisa ter um rótulo, uma tag, uma coisa que especifique que ele é aquilo que tem ali. Massa! Então, tudo que tiver dentro desse bloco... Então, abriu e fechou a tag e tem uma coisa no meio, é o conteúdo do que tem dentro da tag. Se vocês forem ler isso em inglês, depois ele vai dar como content, que é o que tem dentro, o conteúdo. E aí, aqui tem um exemplo que a gente usou lá, né? A gente tem abre e fecha p e dentro a gente tem texto. Então, a gente abriu a tag do p, fechou a tag do p e dentro a gente colocou um texto. Você lembra o que é p? P é de parágrafo. Então, a gente criou um parágrafo que é basicamente... Por isso que dentro dele tem texto, né? Porque é um parágrafo igual você está escrevendo, sabe? Tu pega a máquina de escrever, faz um parágrafo, faz outro parágrafo, ninguém mais usa a máquina de escrever, né? Máquinas de escrever são legais, eu adoro máquinas de escrever. Então, eu vou voltar para aquele código HTML que a gente tinha feito, não o que a gente fez, mas o que a gente viu e tentar entender basicamente como ele funciona e como está esse relacionamento das tags aqui dentro. Então, presta atenção no que a gente tem aqui. HTML é uma tag de abertura e aí aqui embaixo tem a tag de fechamento do HTML. Então, a gente abriu o HTML, fechou o HTML lá embaixo e dentro disso a gente tem um conteúdo. Mas olha que interessante. Dentro da tag HTML tem outra tag que é red. Dentro da red eu tenho title, dentro do bore eu tenho p e todas essas tags elas estão mixadas umas dentro das outras. Pode isso, Arnaldo? Pode. Não tem problema nenhum. A gente pode fazer isso sem nenhum problema. Então, eu vim aqui e aqui dentro da HTML que é a super tag que tem outra tag que é red e aí tem outra tag que é body também. Então, a tag da cabeça e a tag do corpo elas todas estão dentro de uma outra tag HTML. Então, é aninhamento, né? Eu pego uma, coloco outra dentro e dentro dessa coloco outra e assim a gente vai colocando uma dentro da outra e assim a gente sai do outro lado. Do mesmo jeito que o título também é uma tag. Você está vendo que tudo aqui tem uma marcação. Por isso, linguagem markup language. É uma linguagem de marcação de coisas. Então, aqui eu tenho a tag, fechou a tag, o conteúdo que tem aqui dentro. Legal, aprendemos HTML. Será? Será que a gente aprendeu mesmo? Eu acho que não 100%. Tem mais algumas coisas que a gente precisa ver que foge desse básico, mas como eu não tinha colocado no exemplo inicial, a gente vai seguir aqui. A segunda coisa que a gente precisa entender é que as tags têm atributos. E os atributos talvez sejam as coisas mais importantes porque às vezes a gente tem tags iguais que são diferenciadas a partir de atributos. Então, o que é um atributo? Eu posso colocar um atributo de estilo, que é style, e posso colocar, sei lá, põe no centro da página. Ou eu posso dar um ID para essa coisa e falar, ó, esse é o seu identificador. Toda vez que alguém te procurar, vão te encontrar com esse nome. Então, toda vez que alguém grita Eduardo, tem 15 na rua, eu olho junto e não é nenhum de nós. Mas tem alguém que é aquela pessoa. Então, se eu for olhar por tags, às vezes é muito difícil porque tem várias tags que têm o mesmo nome e os atributos ajudam a gente diferenciar uma tag da outra. Por exemplo, eu posso ter vários parágrafos, parágrafo 1, 2, 3, e aí eu posso ter um atributo que diferencia qual é o parágrafo 1 de qual é o parágrafo 2. Mas atributos podem ser feitos para isso, como identificadores, como estilo. Eu posso dar uma classe para eles, para eles pertencerem a um grupo específico. Eu posso fazer várias coisas com atributos. É claro que aqui a gente vai ver um exemplo bem simples porque não estamos falando de desenvolvimento web, mas sobre manipular esses elementos. Então, talvez a gente não precise ir tão fundo. Olha que massa. Aqui já tem uma coisa bem simples e é muito legal de olhar. Olha um atributo do HTML. Então, eu tenho uma tag HTML sendo aberta e o atributo está aqui dentro. Você viu que a estrutura é essa, né? Então, abre nome da tag, atributo igual valor, fecha aqui a abertura da tag. Então, eu tenho essa estrutura aqui no HTML e tenho aqui, ó, lang igual aptbr, que é português do Brasil. Eu estou explicando, olha, para o browser que vai abrir o meu HTML que a língua que estamos falando nesse site em específico é português do Brasil. E é muito massa. Então, olha, vamos olhar com mais profundidade essa tag inteira, né? Então, abrimos a tag HTML com atributo e valor, lang aptbr, então linguagem do site português Brasil. Fechamos a tag aqui lá embaixo e tudo isso é conteúdo aqui dentro. Caraca, que massa! Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro form, form é formulário em português. Então, aqui eu estou abrindo uma coisa de formulário. Não tem nenhum formulário aqui dentro, mas é só para a gente ver, porque o formulário tem várias coisas, né? Então, ele tem uma classe para qual ele pertence, ele tem uma ação e essa ação tem um valor, ela tem um método e esse método é post. Post é quando a gente faz uma requisição para a internet enviando dados, né? E não esperando receber, né? Então, olha que massa! Só com isso a gente conseguiu entender mais ou menos qual é a arquitetura que permeia por trás da página, né? É muito interessante ver que a gente tem esse acesso, assim. Então, tudo que está escrito dentro da página tem essa marcação, né? Tanto de tags quanto de atributos. Só que aí a gente precisa entender mais uma coisinha antes de partir para a automação pesada, assim, né? Que é o dom, sabe? A gente, depois disso aqui, a gente vai ter o dom de automatizar as coisas. Então, a gente vai ter o dom de fazer as coisas entendendo o que é o dom. Dom é Document Object Model. Então, é o modelo do documento-objeto, ou do objeto-documento, se vocês preferirem por assim dizer. Talvez eu tenha dito duas vezes a mesma coisa, não tenho certeza. Mas documento, então é o modelo de um documento-objeto. Como que isso funciona? Não entendi muito bem. Quando a gente vai abrir a página no browser, o browser vai usar o dom. O dom que ele tem de abrir as páginas. Então, é basicamente essa arquitetura de como funcionam as coisas dentro do browser. Pode estar parecendo meio maluco, mas a gente vai explicar cada coisa tintinha por tintinha aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma janela, que no inglês seria Window. Então, eu tenho uma janela. Aí você fala, pô, a janela, é a janela do browser? É a janela do browser. Hummm... Interessante. Essa janela do browser, ela armazena um histórico. Histórico de onde está cada elemento. E o que mudou, para onde foi, para onde veio. E a gente tem a localização de fato de cada elemento dentro da tela. A gente não vai falar muito nem sobre History, nem sobre Location. Então, sobre a localização, nem sobre o histórico. Mas fica aqui para você pesquisar, se você tiver vontade. Pô, como é que funciona o histórico de modificações dentro do browser? Ou como funciona a localização dos elementos? Segue, procura, que vai ser massa. Eu tenho fé que você vai aprender várias coisas interessantes. E aí dentro disso tem o documento, que é de fato o que a janela é. Lembra quando a gente abriu aquela coisa branca? Então, aquilo é o documento. Então, dentro do documento a gente vai ter que ter uma hierarquia de coisas que acontecem lá dentro. Mas você está vendo aqui por cima que dentro do documento tem um elemento, esse elemento tem dois elementos, esses outros elementos, sucessivamente, tem outros elementos. É basicamente essa a hierarquia do DOM. Mas você fala, ah, mas elemento, elemento, dentro de elemento, o que acontece? Vamos começar a dar nome para as coisas, porque talvez fique mais simples de entender a partir do ponto em que você olha e fala, hum, saquei. Agora eu entendi. Eu estava cego. Olha, é isso. A gente tem dentro do documento um elemento chamado HTML, que é uma tag. Aqui são tags, né? Toda tag é um elemento dentro da hierarquia do HTML. Então, a gente tem um HTML aqui e dentro do HTML a gente tem um head, a gente tem um body. E dentro dessas coisas a gente tem mais sub-elementos. Poderia ser qualquer elemento, não tem problema com isso, mas geralmente HTML, head e body são os padrões. Depois do HTML5 tem mais algumas tags que fazem algumas coisas diferentes, mas não é um curso de desenvolvimento web, sim, para a gente tentar achar e entender a teoria que tem aqui por trás. Então, massa. Olha que interessante. Se a gente olhar aqui, o head tem várias outras coisas, né? Por exemplo, o title. Lembra que a gente usou? Que era uma marcação, uma tag de título. Era um elemento de título. Aqui a gente também pode ter um elemento de link. Dentro do corpo a gente tinha um elemento que era o formulário. Dentro do formulário a gente tem um botão. Dentro do corpo a gente também pode ter um parágrafo. H1 que é para título... Coisa grande na tela que fica H1. É o título dentro do body, né? Então a gente bota um textão grandão assim. Também poderia fazer com isso. Então olha que interessante. Dentro dessa arquitetura a gente já consegue ver mais ou menos como é que o browser funciona. Onde é que ele bota cada coisa. E como é que a gente faz para poder procurar isso dentro da hierarquia do browser. Porque é isso que a gente vai fazer com o Selenium. Se eu quero interagir com o browser eu tenho que saber como ele coloca as coisas. Onde cada coisa está colocada. Então o DOM basicamente funciona assim. Quando a gente para para pensar na web moderna. Em páginas mais modernas. Geralmente a gente tem uma página só. E o DOM vai sendo modificado em tempo real. Guarde isso. Modificação do DOM em tempo real. Ou seja, alguém executa uma ação e ele muda a localização das coisas. O que é cada coisa. Então isso pode acontecer. Por isso que a gente precisa ter esse histórico aqui. Isso é interessante. Mas basicamente a página sempre se apresenta. Falando grossamente. Com essa arquitetura pronta assim. Então eu peguei o DOM e li a árvore do HTML inteiro. E agora é assim que eu vou te mostrar a página. Então dentro desse esquema já está tudo resolvido. Legal. A gente entendeu o básico de como cada coisa funciona. E é isso é muito massa. Então esse código HTML aqui. Que a gente tinha visto. Já não é mais tanto místico né. Quando a gente viu ele lá no começo. Então a gente tem vários web elements aqui dentro. Então a gente tem um elemento HTML. HTML que por sinal tem a tag HTML. A gente tem um elemento red. Que tem a tag red. A gente tem um elemento title. Que tem a tag title. E tem um content. Um conteúdo que é esse é meu. E aí você está vendo que aqui a gente conseguiu pegar aquela hierarquia. Então por exemplo. Onde está o conteúdo esse é meu título. Ele é o conteúdo. Que está dentro de título. Que está dentro de red. Que está dentro de HTML. Que está dentro de HTML. Só de olhar essa árvore. A gente já consegue mais ou menos entender né. Ele é. Por exemplo. Do parágrafo aqui ó. Mas pode ser o título. O título está dentro do red. Que está dentro do HTML. Que está dentro do elemento. Que está dentro da janela. É mais ou menos assim que o HTML faz. Então tem o parágrafo. Que está dentro do corpo. Que está dentro do HTML. Que está dentro do documento. Que está dentro da janela. É basicamente essa a arquitetura do DOM. Então vamos voltar para o Selenium. Porque agora a gente precisa entender mais coisas. De como isso funciona. De como isso se comporta. O que acontece. De onde vem. De onde vai. Porque agora que a gente sabe. Olhar o DOM. Entendeu os web elements. A gente entendeu um básico de HTML. Agora a gente pode seguir usar o Selenium. Para fazer as coisas. Serem massas. E bonitas. Legal. A gente parou. Nesse esquema aqui né. Browser. Browser. E dois pontos. Selenium. Então ele chamou. O browser. E abriu o Selenium. Foi basicamente isso que a gente fez no código né. A gente pode voltar lá daqui a pouco. Só que. Só o browser aqui. Não resolve nada para mim né. Eu vou fazer o que com o browser. Se eu não acessar nenhuma página. Então eu preciso que o browser acesse a internet. Vá até um endereço. Que a gente precisa né. Então a gente tem um método. Um método. No objeto browser. Método. Poderia ser um bloquinho de código. Que pega a coisa. Então vai lá e faz um get. Get. Para quem é leigo em. Protocolos. E tentar entender como essas coisas funcionam. Basicamente ele vai pegar. Esse endereço que a gente passou. Vai buscar na internet. Vai trazer o DuckDuckGo. Para a gente. Que é o ddg.gg. Que foi a URL que eu pedi. Então ele pegou esse nome. Jogou na internet. A internet trouxe ele para cá. Igual quando você faz. Qualquer dia né. Você vai ler a notícia de manhã. Digita. Globo.com. Uol.com. Terra.com.br. Sabe. É basicamente isso aqui. Então é a maneira de automatizar. Aquela parte em que a gente pega a URL. Escreve. E entra no site. Então a gente usa o get. Para fazer isso. Então a gente executou o get. Aconteceu todo aquele processo na internet. E. Voilá. A minha página. Tá aqui. Massa demais né. Então a gente já conseguiu resolver. O problema de chegar até a página. Então. Vamos. Vamos. Para o código. Antes de chegar na página. Eu. Trouxe algumas coisas aqui. Para a gente olhar. Eu trouxe um. Um link de uma aula aqui. Que é a aula 3. Que a gente vai usar. Então eu vou colocar aqui. URL. E vou colocar esse link aqui. Esse link vai ser o primeiro link na descrição. Se não for o primeiro. Eu vou colocar. Link. Do. Da página. Que usamos na aula. Se você for ver aqui. A gente vai usar isso sempre. Que é. Cursos. Selenium. Netlify. App. E aqui o. Barra aula 3. É porque estamos fazendo o código da aula 3. Então a gente viu que com o get. A gente consegue acessar a página né. Então vamos pegar aqui. E vamos fazer o seguinte. Ah. Navegador. Ponto. Get. Então. Get. Na URL. Tal. Ah. Se eu não quisesse fazer essa variável. Eu poderia fazer isso aqui. Poderia também. Embora. Acho que. Só escrever o URL. Fica mais simples. Porque se precisar escrever isso mais vezes. Não vai tomar tanto tempo. Se a gente executar esse código aqui. A gente vai cair lá no código da aula. Vamos ver. Firefox aula 3. Opa. Digitei Firefox. Não queria Firefox. Eu queria. O Python aula 3. Ele abriu o navegador aqui. E. Fechou. Porque a gente fechou. Então eu não quero que feche. E aí lembra que a gente aprendeu a usar o Python no modo interativo. Então vamos dar um menos i aqui. Para a gente conseguir continuar tendo a manipulação do browser que a gente tinha. Então legal. Essa é. A página que a gente tem. Na aula 3. Vai falar. Nossa Eduardo. Que página feia. Por que você está fazendo isso? Porque se eu colocar muita coisa aqui. Vai ficar mais difícil da gente entender o HTML que tem aqui dentro. Então eu vou abrir o código que a gente tem aqui. Basicamente o que ele tem dentro do HTML. Eu estou aumentando aqui porque eu quero aumentar o texto. A gente tem um. Um head aqui. Não vem muito ao caso. A gente tem um body. E olha que massa. Esse body tem uma classe. E essa classe chama terminal. E ela também tem um. Um outro atributo que chama onload Brighton. Você fala Brighton? Tem alguma coisa a ver com Python no HTML? Foi assim que eu fiz essas páginas. Então depois eu vou deixar linkado o repositório das páginas. Eu fiz todas as páginas com Python também. Então. Aqui ele deu esse ID para a gente aqui. ID. Âncora. Tal, tal, tal. P0. Tal, tal, tal. Mas essa é basicamente. A gente conseguiu chegar na página que a gente queria. E aqui a gente tem um HTML normal. Não tem nada de outro mundo aqui. A gente pode pegar esse HTML e vir aqui. Clicar com direito na página. E fazer assim. View Page Source. E a gente pode ver o código HTML que tem aqui dentro dessa página. Então ele tem um código Python aqui. Que foi o que gerou a página dentro do head. E aí dentro do body. Que é onde interessa para a gente aqui. Ele não colocou nada. Porque é dinâmico. Lembra que eu falei que as coisas acontecem de maneira dinâmica? Mas não tem problema. A gente viu que apertando F12 a gente consegue ver exatamente o que está aqui na página. Tá, mas como é que eu interajo com essas coisas que estão aqui na página, Eduardo? Eu posso vir aqui, pegar, selecionar. Tá vendo? Ele me mostra exatamente qual é o elemento. Então eu tenho um elemento P e um elemento A aqui. A é de âncora. Por isso que eu coloquei minha âncora. Âncora quer dizer que eu quero deixar um link aqui para vocês poderem clicar. Clicar. Legal. Só que para clicar eu tenho que entender como funciona de novo o Selenium interagindo junto com o DOM aqui nesse caso. Então eu vou voltar aqui no slide para a gente tentar entender basicamente como essa coisa funciona. Então a gente deu um get, fomos lá, conseguimos acessar a página. Então, vitória. Yay! Tá tudo funcionando. Massa demais. Só como é que eu consigo achar as coisas dentro do browser? Porque agora vocês viram que a gente tinha um botão e a gente queria clicar nesse botão. Eu vou voltar aqui e aí vocês vão ver que a gente consegue clicar nesse botão que a gente tinha aqui. Clicar. Âncora. Olha que massa. Clicou e aumentou mais um. Clicou, mais um, mais um, mais um. Funciona. Se eu der F5 o que acontece? Volta do zero de novo. Que legal. Vou dar F5 de novo. Voltamos de novo. Ah, que massa. Então eu quero fazer com vocês uma brincadeira para a gente clicar e tentar pegar o elemento que tem aqui dentro. Então, vou voltar lá no slide de novo para a gente ver isso aqui. Então, para achar um elemento, como a gente só sabe tags até o momento, a gente entendeu que tem tags, tem atributos, tem tudo mais. Mas eu quero entender aqui com vocês pela tag, porque é a maneira mais simples de navegar com tudo que a gente aprendeu até agora. Então, se eu precisar ir buscar uma tag, eu dou um browser, ponto, aí a gente vai aprender um método aqui. Que se chama find element by tag name. Se a gente for traduzir literal isso aqui, é find, que é tipo assim, encontra um elemento, busca um elemento pelo nome da tag. E aí, qual é o nome da tag que a gente quer aqui? É p, né? Para conseguir chegar nesse elemento aqui que tem a tag p. Basicamente isso é bem simples, né? Então, a gente colocou aqui, meu p como uma variável para a gente interagir com esse elemento. Então, vamos para o código para a gente ver como é que a gente vai interagir com a nossa página de aula que a gente tem aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente está no modo interativo, o navegador ainda está aqui. Navegador. Ele está aqui. Olha, é o selenium, webdrive, firefox, webdriver, ponto, webdriver. Legal. E a gente está com a página também aberta aqui. Então, eu vou pegar essa página, eu vou dividir a tela em dois aqui para a gente ver como é que isso vai funcionar. Então, divido aqui, divido aqui. Legal. A gente tem as duas coisas funcionando aqui uma do lado da outra e a gente consegue ver o shell também interativo aqui dentro do Python. Para a gente pegar essa âncora, a gente vai ter que saber qual é o código dela aqui no navegador. Vou abaixar aqui. Aí você está vendo que ele tem uma tag e essa tag é A. Então, eu poderia chegar lá e falar, olha, navegador, acha para mim a tag A. Então, navegador, find, ponto, find, element, by, tag, name, A. Opa, A, não P. Talvez a gente poderia deixar assim, talvez fique dividido. Assim acho que está legal. Dá para ver o código. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui. Então, a gente tem aqui buscando pela tag A. Se eu pedir para o Python executar esse código agora, aqui no terminal mesmo, eu vou copiar aqui a linha e vou executar no terminal. Lembrando que a gente abriu com o "-i", né? Então, vou executar aqui. E ele falou para mim, ele respondeu aquilo que a gente tinha conversado, né? Isso aqui é um web element. Ele achou um web element dentro do Firefox. Olha que massa! Está tudo explicadinho aqui, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, essa tag A, eu posso colocar como... Vou colocar como A mesmo aqui, só para a gente simplificar. E agora, se eu executar isso de novo aqui no shell, então copiei lá, vou colar aqui. Então, eu tenho esse A que é esse elemento. Se eu falar para o Python dar um A ponto, clique, vamos ver o que acontece? Funcionou já! Olha que massa! Então, ele criou aqui mais um, o 1 aqui para a gente ir na tela. Divertido demais, né? Então, olha que massa! E agora, se eu mandar o browser procurar de novo, agora lembrando que a gente está no A, então no A eu posso dar mais um outro clique. E aqui ele criou mais um elemento, o P2. E aqui ele criou o P3. Massa demais, né? Vou clicar de novo. P4, P5, P6. Divertido, o código está fazendo isso aqui. Então... Só que agora eu quero pegar esse zero aqui. Eu quero saber qual é a última posição de P que eu digitei aqui, por exemplo. Então, eu teria que buscar esse outro elemento. A gente já aprendeu que para buscar pela tag, a gente poderia fazer find element by tag name. Aqui a gente poderia fazer o P. Então, P. E aí, quando a gente executar esse código, vou deixar ele inteiro aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou fechar aqui. Então, para fechar é exit, para sair. Ele não fechou o browser porque a gente não deu quit no browser. E vou mandar ele abrir de novo aqui no modo interativo. Ele abriu aqui nosso código. Vou colocar aqui no cantinho. E a gente está exatamente onde a gente tinha parado. Minha conta e ele conseguiu pegar o P. Então, se a gente pegar o P, ele já também está aqui, né? Um web element do Selenium. Então, eu vou dar aqui o seguinte. P.text. Temos o zero já. A gente já sabe onde está o zero. Você viu que a gente já conseguiu pegar o texto que tinha dentro? Então, por exemplo, se eu fizesse a.text, eu também tinha o texto aqui da minha âncora. Eu não sei porque eu não botei acento aqui. Poderia ter colocado, né? Então, eu já consegui pegar o texto que tinha aqui e ver o que tinha lá dentro. Então, eu posso vir aqui e printar aqui. Vamos supor, print texto, por exemplo, vamos fazer uma string formatadinha bonitinha. Texto de A. Então, isso é A.text. E aqui a gente poderia, por exemplo, ter o texto de P, que é P.text. E a gente pode tirar o quit daqui. Vamos fechar o navegador, colocar o Python em fullscreen aqui. Ctrl C, Ctrl D para sair. Ou exit, você escolhe. E agora, vamos ver se a gente executar tudo. Ele vai executar tudo automatizado e trazer para a gente o que tinha lá dentro daquele valor. Hum... Não encontrou o elemento A dentro da nossa página. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para o Python esperar um pouco antes de abrir o elemento. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, from time import sleep. E vou falar para o Python, olha, depois que você abrir a página, porque a página demora para carregar, espera três segundos para mim antes de procurar os elementos. Vamos executar de novo aqui. Sem o "-i". Então, ele executou, esperou três segundos. Está esperando ainda. E executou. O texto de P é minha âncora. O texto de A é minha âncora e o texto de P é zero. Que massa! Já está funcionando. A gente já tem um script que faz o que a gente precisa. Então, vamos tentar ver se a gente consegue pegar esses elementos e clicar algumas vezes. Vamos fazer uma rotina aqui, um loop, para ver se a gente consegue executar dez vezes e pegar o valor de P que tem depois. Uma coisa que eu tenho uma dúvida aqui é se depois que eu clicar no P... Então, vamos tentar ver aqui. P.click Se o texto de P aqui vai mudar, né? Porque eu não tenho certeza se vai aparecer o texto do P1 ou do P2. Vamos tentar entender o que vai acontecer aqui. Então, abrimos. Ele vai aqui. Abriu. Vai esperar um pouquinho. Aí ele vai fechar o browser. E ele trouxe aqui. Ele clicou, mas ele não trouxe o outro P. Eu vou diminuir esse tempo aqui. Um segundo só, porque está muito demorado. 3 segundos. Então, esperou. Bateu um segundo. Carregou. Um segundo. Ele clicou, mas não mudou nada. Se a gente mandar vários cliques. Um, dois, três, quatro, cinco. E não vamos fechar o navegador. Vamos ver se vai funcionar tudo automatizado. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele clicou em tudo. Olha que massa. E aqui dentro do shell do Python, será que ele trouxe para a gente? Não mudou nada. O P é zero, né? Mas ele clicou várias vezes. Então, já conseguimos fazer uma rotina aqui, né? Como será que a gente faz para pegar o número de todas as coisas e ver se o clique que a gente deu está no certo? Vamos tentar fazer isso com o Python? Então, é o seguinte. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, uma rotina para a gente automatizar dez cliques aqui. Então, for click in range. Então, eu quero que ele clique dez vezes. E aí, eu quero que ele valide o valor para mim. Então, eu quero que ele pegue aqui o texto de P e print na tela para a gente saber se deu certo. Então, vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente vai passar por aqui, a gente vai fazer um a.click. E a gente tem que ir do 1 até 10, né? Porque a gente vai dar o clique. E aí, eu tenho que pegar o P que tem lá dentro para a gente ver se vai dar certo. Então, P.text é igual ao valor do clique que a gente tinha aqui, né? Então, clique. Aqui é range, não é range. Range. Então, seria igual à versão do clique que a gente executou. Vamos ver. Vamos ver primeiro se ele vai clicar dez vezes, né? Importante saber, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Legal. Clicou nove vezes porque o Python tem um esqueminha no for que vai até um número antes, né? O limite é dez. Então, vamos colocar onze aqui. E aí, agora eu tenho que saber se esse texto do clique é igual ao que tinha dentro do P.text. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print para a gente saber se... Então, vamos fazer assim. F, então valor de P e a gente clica aqui P.text. E aí, aqui a gente coloca o valor do clique. Valor do clique. Clique. Valor de P, valor do clique. Vamos executar agora de novo e ver o que acontece. Ele clicou várias vezes, mas o valor de P sempre veio zero. Que esquisito! Então, ele clicou, mas o valor de P não aumentou. Por quê? Lembra que a gente falou que o DOM tinha esse critério? Então, eu tenho que ficar buscando de novo. Só que deve ter um jeito mais fácil de pegar esse valor de P, né? E se eu pegar o valor do P todas as vezes em que eu tiver aqui dentro? Vamos ver o que acontece? Então, eu fico pegando P toda vez para a gente ver se o P.text é o valor certo. O P é sempre zero. Ué, mas por que isso está acontecendo? Vamos abrir o HTML da página aqui para tentar olhar e entender o que está rolando aqui. Vou aumentar o tamanho do texto aqui para todo mundo poder ver. Legal, você está vendo que todas essas tags são P? E esse P aqui, ele vai buscar um elemento chamado P. Então, encontra um elemento chamado P. O Python foi lá e encontrou um elemento chamado P, que era esse P aqui. Que droguem! Toda vez ele acha o primeiro. E como é que a gente vai fazer ele buscar todos os elementos? Aqui no Python, a gente tem uma coisa que a gente pode pedir para ele buscar por vários em vez de um só. Em vez de buscar o find element, a gente pode buscar todos os elementos aqui. Então, é só trocar um S aqui que ele vai trazer uma lista para a gente. Então, legal, eu vou fazer isso no modo interativo para a gente poder ter acesso às coisas que o Python escreveu aqui depois que ele abriu o browser. Então, tem que fechar isso aqui também e abrir o editor aqui. Ele mudou para essa janela, eu quero que ele vá para outra janela aqui. Então, vou abrir aqui, ele vai começar a fazer isso para a gente. Clicou várias vezes, nenhuma delas estava boa o suficiente. Eu vou colocar isso para ficar sempre aqui na frente. Então, vamos tentar entender o segredo aqui do navegador. Então, eu vou colocar navegador.findElementByTagname e aí eu quero P. Tem muitos P's no negócio. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar que é P na variável. Então, eu peguei esse P aqui e P.text realmente é zero porque o Python foi lá, olhou, né? O Selenium foi lá, olhou o código HTML e encontrou o primeiro P que ele queria. Então, ele retornou só o P0 para a gente. Então, eu precisava falar para ele, olha, pega todos os P's. Então, a gente pode trocar esse findElement por findElement. Então, ele vai buscar vários P's para a gente agora. E aí, ele pegou e colocou aqui dentro desse P para a gente. Então, P agora tem um montão de coisa. Vocês lembram que tem uma função que a gente faz para ver o tamanho de uma coisa que tem, né? Uma outra coisa que a gente podia fazer é ver o tipo disso aqui. Então, type de P. É uma lista. Então, uma lista deve ter um tamanho, né? Então, len de P vai mostrar esse tamanho para a gente. Então, tem 11 elementos dentro dessa lista. Que é o zero até o 10. Que massa! Então, se eu, por um acaso, pegar o último elemento de P... Lembra que para pegar o último é menos 1? A gente já fez isso. Então, P menos 1 é um elemento. Vamos ver o texto desse último elemento. É 10. Então, se a gente verificar o último elemento da lista de P's todas as vezes... Vamos testar para ver o que acontece? Vou fechar esse browser aqui e vou fazer o seguinte. Find elements by tag name. E aí, eu vou ver sempre se o P... O último valor... Então, aqui eu vou colocar em vez de P, vou colocar P's. P-S, P's. Então, o valor de P. E aqui eu vou pegar P-S, o menos 1, que é o último P. E aqui, o valor do... O último P. Vamos ver o que acontece. Vou rodar o nosso código aqui de novo, fora do modo interativo. Para a gente ver se vai printar certinho aqui. Então, entrou. 0, 1, 2, 3. Quase acertamos. Então, o último P, ele é sempre 1 a menos do que o click. Porque a gente começou aqui. Então, eu vou colocar um range de 11 aqui. Para ele pegar... Eu posso colocar o de 10 mesmo. Acho que vai dar certo. Vamos ver? Vou rodar de novo aqui. Ele ficou com esse browser aberto. Vou fechar. Porque eu tirei o quit daqui. Está comentado. Então, vou deixar o... Sem comentar. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Funcionou. Que demais, né? Então, aqui a gente consegue já, por exemplo, fazer um teste para ver se isso funciona. Então, eu vou dar um print aqui. E perguntar. Os valores são iguais? E aí a gente pode fazer. Lembra que a gente aprendeu lógica booleana. Para saber se esse valor aqui que tem aqui dentro. Então, ps text é igual a click. Que é o valor do click. Que é o valor do click. Então, aqui a gente conseguiu validar se a gente vai pegar esse valor aqui ou não. Ah, aqui é só fechar mesmo. Então, isso é igual a click. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eles não são iguais. 0 e 0 não são iguais. Ué, mas por que eles não são iguais, Eduardo? Não entendi. Se eles são o mesmo número. Porque sempre que a gente traz uma coisa da página, isso é importante a gente saber. Sempre que a gente pega um elemento de dentro da página HTML, ele vem como string. Ou seja, a representação de um tipo de texto. E aqui o nosso click, ele é um número de dentro do Python. Então, ele é um número normal. Então, 1, 2, 3 e não um texto. Por exemplo, a diferença deles é que eles são assim. O que está acontecendo ali é que ele está fazendo assim. 1 é igual a 1. 1, ou seja, o texto 1 é igual ao número 1 e não são iguais. Então, a gente pode converter ou o número do click, do for, ou a gente pode converter para string ou a gente pode converter o que vem do texto para inteiro. Vamos testar colocando string no click. Depois a gente testa com o outro. Vamos ver se os valores são iguais. Demorou um pouco mais para carregar agora. Tru, 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 tru. E está tudo funcionando. Tudo deu certo agora. Então, a gente já tem um primeiro testezinho aqui. Os valores são todos iguais. E a gente viu como pegar o valor. Então, a gente aprendeu a buscar o elemento, a gente fez com for, a gente deu uma viajada legal aqui, mas a gente conseguiu fazer várias coisas aqui. Só com uma página super simples, a gente aprendeu a encontrar o elemento, a clicar no elemento, a pegar o valor que ele tem lá dentro, que é o texto. A gente já aprendeu várias coisas aqui. Muito massa. Então, eu não tenho muito mais coisa para falar para vocês. Essa é a nossa primeira aula. Isso aqui vai estar lá na descrição do vídeo, né? Como o link da página da aula. E a gente pode pegar lá depois. Só que não acabou a aula ainda, né? Porque a aula depende de vocês. Então, deixem as dúvidas aí embaixo para a gente conversar. E a gente precisa bater um papo sobre isso, né? Se ficou claro, se não ficou claro. Se você entendeu, se você não entendeu. Também não sou só eu que falo, olha, você entendeu. Não, você tem que comentar aqui embaixo. Mandar mensagem lá no grupo. O link do grupo do curso está aqui na descrição também. Então, vamos fazer essa interação e vamos conversar. Então, o que eu deixei para vocês aqui? Exercícios. Por que exercício, Eduardo? Não, isso é tão simples. Mas vai ser divertido. O primeiro exercício está lá naquele site também que a gente juntou. Então, é aqui, ó. Barra exercício1.html. É para você criar um programa que gera um dicionário. Olha que legal. É bastante revisão do curso introdutório de Python. Então, para você ficar craque, vai ser legal. Gera um dicionário onde a chave é a tag h1. Então, a chave do dicionário é a tag h1. Vamos... Vou tentar descrever essa estrutura aqui porque eu também não estou entendendo muito bem. O valor deve ser um novo dicionário. Cada chave do valor deverá ser o valor de atributo. E cada valor deve ser o texto contido no elemento. Pô, que massa! Vamos acessar essa página aqui para ver o que que tem lá nessa... Que é tão mágico assim. Eu vou acessar no meu... No meu navegador mesmo. Ah, não nesse, mas nesse. E vamos ver aqui o exercício01. Qual era o link? Já me perdi. Exercício... Ah, eu esqueci o r aqui. Exercício01. Legal. Olha que massa! A gente vai ter que pegar... Vou abrir aqui. Então, a gente tem que gerar um dicionário onde h1... É, então eu vou ter que abrir o html. Senão eu não vou conseguir entender esse exercício junto com vocês aqui. Essa é uma coisa para você praticar, brincar em casa. Então... Olha que massa! Aqui tem um h1 que tem boas-vindas dentro. Então, tem boas-vindas dentro do h1. Então, a gente tem que montar um dicionário onde a tag... Onde a chave é a tag h1 e os valores... O valor deve ser um novo dicionário dessa tag h1 e cada chave deverá ter o valor do atributo. Ah, que massa! Então, tem um atributo texto1, texto2, texto3 que vão ter que ser as chaves. E cada valor deve ser o texto contido no elemento. Ah, entendi! Então, é para a gente fazer um dicionário. Vamos lá! É um dicionário onde a chave é h1. Então, vai ficar assim, h1. E aí, aqui a gente vai ter um novo dicionário aqui dentro. Onde vai ter texto1. É assim que está na página? É texto1 que é o atributo, né? E aí, o valor é literalmente o texto que tem ali dentro. E a gente vai fazer esse dicionário ficar assim. Legal! Texto2, texto. Texto3, texto. E essa é a resposta. Acho que a gente tem que printar isso na tela depois que a gente buscar tudo com selenium. Que legal! Então, vai ser muito massa esse exercício de resolver. A gente vai aprender um pouquinho de estruturas em Python. Legal! O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o exercício 2. exercício 2. Crie um programa com selenium que jogue o jogo. Quando você ganhar, o script para ser executado. Joga o jogo? Como assim? Tem um jogo? Vamos lá na página, para a gente ver de novo isso aqui. Então, aqui é o exercício 2. Massa! Tem um jogo aqui. Você tem um número esperado. Provavelmente é esse aqui. E deve clicar em clique aqui, até o resultado ser igual do número esperado. Então, o número é 2. Então, clique aí. 1, 2. Massa! Ganhei! Vamos... Nossa! Está fazendo alguma coisa errada. Que legal isso aqui! Vou dar um F5. Agora, o nosso número esperado é 8. Clique aí. 7, 7, 9. Os números são randômicos. Eu não sei quando eu vou parar de executar isso aqui. 5, 6, 3, 6, 4... Que massa! E aí tem o você ganhou. Então, quando você ganha, como é que é? Você tem um número e você deve clicar em clique aqui, até o resultado ser igual ao número esperado. Massa! É um joguinho. A gente tem que automatizar um joguinho. E aí, o script tem que jogar o jogo e quando você ganha, o script deve parar de ser executado. Que massa! Divertido demais! Então, era sobre isso a aula de hoje. Não tem muito mais do que isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Deixa eu aparecer aqui na tela. Eu tentei fazer essa aula do jeito mais simples possível. Que a gente conseguisse visualizar o HTML. Tentar entender como funcionam as tags, os atributos. E agora, vai de vocês se divertirem com isso, assim. Tem bastante coisa legal. Esses dois desafios podem parecer extremamente simples, mas eles vão fixar vários conceitos que a gente viu, tanto no curso introdutório e tentar pegar e mixar as coisas que a gente fez aqui. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. O link do slide, os códigos que a gente fez durante a aula. Eu vou deixar tudo disponível nos links aqui embaixo. Então, espero que você tenha se divertido, assim como eu. E se você curtiu, sabe que esse projeto é totalmente financiado na campanha de financiamento coletivo que a gente tem lá no Apoia-se. Então, você pode ajudar a gente a continuar sobrevivendo. Porque esse curso só existe porque tem pessoas que acreditam nesse trabalho. E eu estou full time trabalhando nesse problema. Então, espero que seja massa, que vocês possam contribuir também. E a gente se vê na próxima aula e obrigado. Aqui tem um vídeo para você, minhas redes sociais estão aqui e o link do Apoia-se também. Obrigado e até a aula 4. Beijo, bebês!